A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Mas é um dia, que eu te lhe queria Dê-meu e agora eu estuve de ti O Corazão que não te ésqueça matar, Corazão O Corazão que não te ésqueça matar, Corazão O Corazão que não te ésqueça matar, Corazão Obrigada.